Bom, agora eu vou ensinar para vocês uma vaquinha muito simples e também vou passar para o pessoal as formas básicas do biscuit com essa vaquinha. Tá? Então, eu peguei aqui uma bolinha de massa e vou fazer um rolinho, ó, coloquei na mesa. Estou fazendo esse movimento com a minha mão. Pronto, ó, fiz um rolinho. Essa aqui vai ser a parte dos rolinhos da vaquinha. Agora, eu vou pegar uma massinha rosa e vou fazer o focinho. Então, ó, mesma coisa. Eu peguei uma porção de massa e vou fazer uma bolinha de novo. Eu tenho que colocar essa bolinha de massa na mão e girar apertando para que não fique rachadura. Porque se você pegar e ver que tem algumas marcações de rachadura, quando a massa secar, vai abrir. Então, pronto, ó. Fiz a bolinha. Agora, eu vou fazer... Fica aqui. Vou fazer o rolinho, ó. Agora, eu vou fazer a divisão do focinho. Nesse movimento aqui. Super simples. Aí, agora eu vou tirar as marcações maiores. Então, vem cá. A parte do olhinho. Passo cola aqui, ó. Não precisa pôr muita, não. Pronto. Agora, eu vou integrar. Agora. Essa vaca tem que respirar, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a venta da vaca. E o câmera não pode rir. Nem um pouquinho. Agora, vamos fazer a orelha da vaca. Bolinha. Duas iguais. Dessa bolinha, vamos fazer uma gotinha. Com o meu dedinho aqui inclinado. Olha só. Tá assim. É uma bolinha. E eu giro. Só. Numa partezinha da bolinha. Pronto. E agora, ó. Eu aperto tudo, ó. Chatei mesmo. Levanto. Deixo mais fininho que eu consegui. Sem abrir. É lógico. E aí, eu pego, dobro. Dobrei. Aqui. Passo um pouquinho de cola. E olha lá, gente. Passo um pouquinho de cola aqui também. Passo a mesma coisinha. Dobro. Já tinha passado cola aqui. Vocês viram? Tá saindo uma vaquinha. Tá saindo uma vaquinha. Aperto aqui direitinho. Agora, o chifre da vaca. Vou fazer um rolinho com a massa. Fica aqui, hein, massa? Com a massa marrom. Então, pronto, ó. Dividi no meio. Muito simples. Olha só. Não posso deixar muito fininho? Vou fazer de novo o rolinho. Se eu deixar muito fininho, vai ficar parecendo antena, né? Então, pronto. Ó. Olha o chifre da vaca. Lá vamos nós pra cola de novo. O outro. E agora fica faltando a pintura dos olhinhos. Eu coloquei tinta plástica preta na pontinha do boleador. Encosto e puxo. Encosto. E puxo. Ih, ficou uma maior que a outra? Não dá, né? Senão ela vai ficar com uma feição de maluca. Então, pronto. Prontinho. Tá feita a vaquinha. Mais aulas.